Neste vídeo, vamos conhecer os bastidores do Manager. Na raiz de sua instalação, podemos encontrar diversas pastas, arquivos e aplicações. Vários deles nós já vimos, outros ainda não. A pasta BD, por exemplo, armazena o banco de dados do Manager. É fundamental que haja um processo de backup periódico nesta pasta. Em Esquemas, temos os arquivos para a validação da estrutura do XML. Help armazena o arquivo Leia-me, que apresenta todas as atualizações e correções realizadas no Manager, desde a versão 7.8.0, manual do aplicativo importador e manual do Manager. Imagem, traz as imagens utilizadas na interface do Manager. Na log, são registrados os logs de comunicação com o Web Service. A pasta Monitorar agrupa todas as pastas com as quais um ERP pode interagir com o Manager. E estas pastas são Cancela, para cancelamento de notas. Conscade, para consulta ao cadastro do destinatário. Consulta, para consultar informações no banco de dados do Manager. Descarta, para descarte de notas. E-mail, para o envio de e-mail. Envia, pasta que recebe o arquivo TX2 da nota fiscal para envio à Cefaz. A fila, que é uma pasta temporária, onde os arquivos de integração monitorados pelo Manager, aguardam a resposta da Cefaz para montar o arquivo de retorno de cada comunicação. Temos também a pasta Imprime, para impressão de DANF. A Inutiliza, para inutilização de faixa de numeração. Modo, onde alteramos algum dado da configuração do Manager. Pendente, que apresenta as notas com pendência de retorno do Web Service. Reenviar, pasta para o envio de uma nota fiscal. Resolve, que realiza a consulta de uma nota e atualiza sua situação no Manager. E a pasta Status, que verifica o status do Manager e do Web Service. A outra pasta é Templates, que possui os arquivos para formação e interpretação de envio e retorno. Aqui temos pastas com os templates de todos os estados, modelos de DANF e conversor. A pasta Utils tem ainda o instalador do serviço do Firebird, manuais de integração, contingência, contingência DPEC, as tabelas auxiliares com códigos e siglas de municípios, estados e países e o lista Certificado, para conferência ou remoção de certificados digitais. Em XML Destinatário, o Manager armazena os arquivos de XML gerados para o destinatário da nota fiscal. Ao realizar o envio da nota fiscal por e-mail, o Manager anexa o XML Destinatário correspondente à nota. Temos ainda um Exemplo TX2 Completo, para auxílio na implementação do Manager. Trata-se de um arquivo completo, que serve de base para a criação do arquivo TX2, que será gerado pelo ERP. Temos também aplicativos como Conversor, Atualizador BD, Importador, que serão vistos na videoaula Extras, e os arquivos de log e de endereços dos servidores de homologação e produção em ambiente normal, scan ou DPEC. Nesta videoaula, vimos os bastidores do Manager. Atualizador BD. Tchau, tchau.